Oi, crianças! Agora a gente vai aprender sabe o quê? As cores. Na verdade, eu acho que vocês já conhecem essas cores. Então, a gente vai rever essas cores, tá bom? Vamos lá? São três cores primárias que a gente vai ver hoje. E essas cores, ela faz uma mágica. Ah, no final a Tieta vai dar uma, deixa eu ver, deixar uma dica aí pra vocês fazerem uma brincadeira em casa, tá bom? Junto com mamãe e papai. Mas antes, assistam o vídeo todinho pra aprender direitinho, tá bom? Isso que a Tieta vai dizer no final é um segredinho, mas não pode contar agora. E só vai descobrir o segredinho quem assistiu o vídeo todo, até o final. Isso mesmo. Não esqueçam, tem que estudar, tá certo? Vamos lá? Aqui é vermelho, azul e amarelo. Com essas cores, a gente já estudou e você já conhece um pouquinho, vocês aí vão me ajudar. Tá certo? A Tieta vai colocar tudo certinho. Vamos lá. Que cor é essa aqui, essas bolinhas? Que cor é essa aqui, hein? Essa aqui, essa bolinha aqui, é que cor? Cadê? Que cor, que cor, que cor, ela não tá ouvindo não, é mais alto. Isso, azul acertou. O azul é aqui? Quem disse sim? Não, muito bem. O azul é aqui? Sim, acertou. Agora, vamos aqui. Que cor é essa? Hã? Essa daqui? Vamos lá, que cor é essa? Vermelho, muito bem. O vermelho é aqui? Acertou. Acertou, isso mesmo. Agora, vamos lá. Tem mais, tá? Que cor é essa daqui? Hã? Bem alto pra Tieta ouvir? Isso, amarelo. Amarelo? Isso mesmo. O amarelo é aqui? Não. O amarelo é aqui? Não. E aqui? Sim, acertamos. Agora que Tieta já colocou a bolinha, vamos ver outros brinquedinhos. Vocês saem em casa também podem fazer essa brincadeira, tá bom? Que é ela fazendo aqui, de uma forma que vocês consigam ver e entender pra fazer em casa, tá certo? Vocês podem pegar o brinquedo de vocês e separar o que é vermelho, os que são azul e os que são amarelo. Vamos lá, Tieta, esse aqui é um patinho. Isso. Esse patinho, que cor é ele? Olha aqui o cabelinho dele aqui, a cabecinha dele é amarelo. Isso, o amarelo é aqui. Acertei! E esse carro aqui? É que cor? O que? Azul. Isso. O azul é aqui, ó. Olha como... Tá vendo como tá ficando bonito a estante de Tieta Ecla de brinquedo? Eu tô amando que vocês estão me ajudando. E Tieta já tá acertando tudo. E por conta disso, Tieta vai ganhar uma estrelinha na mão. Porque Tieta já tá acertando tudo. Se vocês acertarem, quando vocês virem, Tieta vai dar uma estrelinha na mão, tá bom? Esse coração aqui, o coração que bate, bate... O vermelho, né? É vermelho, isso mesmo. É aqui? É aqui? Sim, é aqui. Muito bom. Agora, esse bichinho aqui, que cor ele é? Azul. O azul é aqui? Acertou! Ai, eu tô tão feliz. Pra quê? Tá ficando lindo. Lindo onde Tieta tá arrumando tudo. Vamos aqui. Hum... Esse carrinho. Esse carrinho é que cor, hein? Hum... Acho que é vermelho. Acertamos! É vermelho sim, então ele fica aqui. Isso mesmo, a gente tá acertando tudo. Deixa eu ver mais. Ah, esse aqui, o amarelinho. Esse bichinho aqui é amarelinho. Ele é amarelinho, sim. Então, o amarelinho vai ficar onde? Aqui! Isso mesmo! Agora, tem mais aqui, pra gente fazer, tá? Tem mais. Vamos lá. Ajuda em Tieta. Esse aqui é que cor mesmo? É azul? Não. Vermelho! Vermelho. Tá? Agora, um pouquinho mais rápido. Tieta. Azul. Eu tô lá botando aqui. E amarelo. Isso mesmo! Agora que Tieta já arrumou toda a estante de brinquedo. Vamos rever aqui as cores. Aqui. Vermelho. Aqui. Azul. E aqui. Amarelo. Isso mesmo! Vocês lembram que Tieta falou que no final do vídeo ia contar um segredinho pra vocês? Isso mesmo! Ó, presta bem atenção agora. Que vocês podem fazer isso em casa. Com tinta guache. Aquela tinta que a gente usa aqui também na escola pra fazer as tarefinhas, não tem? Bota um pouquinho de tinta aqui em uma mão, de uma cor. E aqui na outra cor. De outra cor, tá bom? Por exemplo, bota um pouquinho aqui de tinta vermelha em uma mão. E aqui na outra mão de outra cor. Que pode ser azul ou amarelo. Mistura assim. E quando vocês olharem pra mão, vai virar outra cor. Isso é uma mágica! Isso mesmo! A mágica que Tieta ensinou pra vocês, tá? Deixa Tieta repetir pra vocês não esquecerem. Bota um pouquinho de tinta vermelha aqui na mão. E na outra, de outra cor, tá? Tanto faz. Pode ser azul ou amarelo. Mistura. E depois vocês vão olhar pra mão. E vai ter uma mágica, sabe por quê? Porque vai virar outra cor. Isso mesmo! Então, façam aí essa mágica pra vocês em casa, com papai e mamãe. E tirem uma foto. E mandem pra gente, que Tieta quer ver, tá bom? Mande pro WhatsApp de Tieta, o WhatsApp da escola. Pra gente ver que a gente quer compartilhar também tudo que vocês estão fazendo. Porque a gente fica feliz, nós professores. A escola fica feliz quando vê que vocês estão gostando das nossas ideias, tá bom? Das nossas brincadeiras, tá certo? Então, não esqueçam. Mande que Tieta quer ver tudo que vocês estão fazendo, tá bom? Beijos, tchau!